E olha só, hoje é o segundo dia de apresentações do espetáculo da Paixão de Cristo, um musical de fé, aqui em João Pessoa. Uma sessão acabou agora há pouco, mas já já tem mais. E o repórter João Tiago está ao vivo no Centro Cultural São Francisco, palco da ensinação, e traz mais detalhes pra gente a partir de agora. Não é isso, João? Boa noite. Muito boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. A gente está aqui no Adro de São Francisco e nem a chuva espantou essa multidão de fiéis que vieram aqui acompanhar a apresentação da Paixão de Cristo, da Funjope, da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Essa apresentação é uma apresentação musical, tanto que o nome do espetáculo é Paixão de Cristo Musical de Fé. Ele estreou ontem, em uma sessão às oito horas da noite, e hoje, nessa sexta-feira e amanhã também, no sábado, serão duas apresentações. Uma às seis horas da tarde e uma às oito horas da noite. Lembrando que é totalmente gratuito e, como vocês podem ver, é nesse espaço aberto do Adro da Igreja de São Francisco, aqui no centro. Tem muita gente, a expectativa é que mais de dez mil pessoas passem por aqui, nesses três ou quatro dias de apresentação que a gente vai ter, né? Lembrando sempre a história. É a história que é marcada aí pela Via Cruces de Jesus Cristo e também, depois da sua morte, a sua ressurreição. Essa é a história que é contada e também é celebrada nessa época da Páscoa. Nesse momento, a gente está acompanhando aí alguns movimentos da peça de teatro que está sendo montada e que conta com um elenco convidado. Jesus é interpretado por Leandro Lima e Maria pela atriz Paloma Bernardi. Outros atores paraibanos também estão aí participando. Nesse momento, a gente está vendo a ressurreição de Lázaro. Um momento, um dos momentos que se passa aí na Bíblia, especialmente no livro de João. Jesus, interpretado aí pelo ator Leandro Lima, né? E todo o elenco de paraibanos acompanhando. Agora há pouco, começou uma chuva muito forte. Tanto que eu acabei até comprando uma capa aqui do lado para a gente poder fazer a entrada ao vivo. E a chuva parou, o espetáculo continua e o povo não arredou o pé daqui. Todo mundo continuou aqui para acompanhar. Temos muitos guarda-chuvas abertos, muitas famílias reunidas, inclusive gente que nem é de João Pessoa. O João trouxe a família dele de São Vicente Ferrer lá em Pernambuco. Vocês estão curtindo a Páscoa aqui em João Pessoa e aproveitaram para ver esse espetáculo, João? A gente está curtindo aqui a Semana Santa e veio aqui ver o teatro, né? Coisa linda, maravilhosa aí, né? Veio direto de São Vicente e curti aqui a Páscoa aqui em João Pessoa. Muito bem. O nome da senhora? Josélia. Dona Josélia, o que está achando não só do espetáculo, mas da cidade como um tour? Muito bonita a cidade. Vocês gostam muito da cidade? Eu sou apaixonada por João Pessoa. Já vêm aqui várias vezes? Já. Já viemos outras vezes aqui. Muito bem. E o espetáculo, o que está achando? Maravilhoso, lindo. Muita gente. E maravilhoso. Muito obrigado, gente. Sejam muito bem-vindos a João Pessoa. O espetáculo conta com um elenco de 40 atores, mas o total de pessoas envolvidas na produção chega a 100 pessoas.